Chega de moleza! É hora de aprender e aprender a Palavra de Deus. É o nosso curso de teologia, olha que bênção! Toda a família brasileira aprendendo a Palavra de Deus. Vamos continuar na nossa introdução sobre Bibliologia, o estudo da Palavra de Deus? Já aprendemos, mas só isso? Só porque ela faz crescer? Só porque ela ilumina? Não! Isso já bastava, mas tem mais coisa ainda, porque ela é um instrumento que o Espírito Santo usa na sua operação. Olha que coisa maravilhosa! Eu sempre faço uma analogia e vou comparar para você, eu vou fazê-la para você também. Imagina uma pessoa profissional que toca violão de forma profissional. Você já viu uma pessoa tocar um violão profissionalmente? Já viu? Já viu, né? Talvez você tenha visto na televisão, até mesmo ao vivo. É bonito, não é? Um violão clássico, bem tocado? Muito bem. Agora, pensa comigo. Se pegar um violão de taquara, um violão de bambu, um violão de bambu, dá para uma pessoa tocar um violão profissional. Ele vai conseguir tocar? Ele até toca. Mas vai sair um som gostoso? Não vai, porque aquele material que foi construído, aquele instrumento, não é para aquilo. Vai sair um som xoxo, um som feio, não é legal. Agora, imagina o seguinte, se pegar um violão feito com madeira apropriada, um violão profissional, feito com todo aquele cuidado, e dar para um profissional, como vai sair o som? Não vai sair bonito? Maravilhoso? Não vai agradar os nossos ouvidos? Vai, não vai? Então, imagina o seguinte, o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo de Deus, ele tem como instrumento a palavra do Senhor. A Bíblia é um instrumento que o Espírito Santo usa. Então, nós também somos instrumentos de Deus. Então, Deus quer me usar. O Espírito Santo quer me usar. Mas eu não sei nada. Eu não estudo a Bíblia. Eu não aprendo nada. Como ele vai me usar? Não tem como. Não tem como. Ele até usa, mas não consegue. Porque o Espírito Santo não faz ninguém adivinhar. Ele faz a pessoa lembrar. Agora, se a pessoa é dedicada no ensino da palavra, se a pessoa faz teologia, se ela estuda, se ela está sempre assistindo um programa de ensino, ouvindo na rádio um programa de ensino, lendo a palavra de Deus, então, ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo. Quando chegar a ocasião, a oportunidade, então, essa pessoa, como ela começa a falar, sai coisa bonita, sai aquele som gostoso, como se fosse pérolas, pedras de ouro saindo pela boca da pessoa, porque a pessoa aprendeu. Então, você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? A senhora quer ser um instrumento nas mãos de Deus para educar os seus filhos, para falar com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, as pessoas que a cercam? O senhor quer ser um instrumento lá no trabalho, nas mãos de Deus, lá na escola, jovem? Então, se alimente da palavra de Deus, porque ela é um instrumento que Deus usa. Olha que coisa maravilhosa. Vamos em frente? Vamos ler um texto? Judas, verso 20. Olha o que diz o texto. Eu vou pedir para pôr na tela. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Olha, né? Chama Santíssima Fé orando no Espírito Santo. Quer ser uma pessoa usada por Deus? Quer? Então, continue participando, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Na hora certa, Deus vai usá-lo poderosamente como um instrumento. Olha que coisa maravilhosa. Como devemos estudar a Bíblia? Por que nós aprendemos? Então, como devemos estudar a Bíblia? Conhecendo o seu autor. Conhecendo o seu autor. Quando você compra um livro, eu faço sempre isso. Então, eu estou com vontade de ler um livro. Eu vejo um livro lá, eu vou ver, sempre, chama orelha, aquele pedacinho da capa do livro, chamam de orelha. Na orelha, tem a biografia, a história, um resuminho do autor. Quem é o autor daquele livro? Olha que coisa interessante. Todo livro traz autor. Eu mesmo já tive o privilégio de escrever livros, eu sempre coloco a minha biografia. Da onde eu surgi. Para ver se tem alguma coisa com o que eu estou escrevendo. Então, quando você vai ler a Bíblia, você precisa conhecer o seu autor. Olha aqui. E se você não o conhece, você passa a conhecer. Porque Deus se revela na Bíblia. Deus já começa, olha que coisa maravilhosa, no primeiro versículo da Bíblia, nós já começamos a conhecer o autor. Sabe o que diz o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu já leio o primeiro texto, conhecendo um pouco do autor. Quem é o autor? Deus. E um Deus poderoso. É o Shaddai. Deus todo poderoso, porque ele criou, no princípio, lá no começo, os céus e a terra. Olha que coisa maravilhosa. À noite, dá uma olhada, nas estrelas, dá uma olhada no firmamento. Porque no princípio, Deus criou. E a gente está aí, conferindo até hoje. Vamos para a palavra? Jeremias, no capítulo 1, verso 12. Diz assim, olha aí na sua tela. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aí é que está. O autor da Bíblia, o autor da Bíblia, só fala a verdade. Ele não é homem para que minta, é o nosso Deus. Ele vela, ele zela a sua palavra. Tudo que ele registrou aqui, tudo que Deus permitiu, os escritores inspirados pelo Espírito Santo, depois nós vamos aprender sobre isso aí, tudo é a sua palavra. Portanto, não tem mentira. Ela se cumpre, se cumpre nas nossas vidas, se cumpre na história mundial e tem muita coisa para se cumprir ainda. Olha que coisa tremenda. Agora, leia a Bíblia diariamente. Você sabia que nós precisamos ler a Bíblia diariamente? Não é assim? Quantas refeições você faz por dia? Nós aqui no nosso país, nós temos uma refeição matinal, que a gente chama café da manhã. Caprichado, é importante ter frutas, leite, queijo, enfim, o café da manhã, que é bom, já dá uma caprichada, porque ali que você, primeiras horas de desenvolvimento do nosso corpo, essa locomotiva complexa, perfeita que Deus fez, precisa de alimento logo cedo. Depois tem o almoço, o almoço gostoso, aquele almoço, e a tarde, muita gente tem o jantar, tem gente que não janta, mas sempre come alguma coisinha. dizem que o ideal é se alimentar de três em três horas. Eu ando fazendo isso aí, de três em três horas, a gente fala assim, que faz aquela boquinha, uma coisinha leve, evitando um pouquinho o carboidrato, só doces, enfim, cada um tem a sua dieta alimentar. Então, leia, qual é a dieta alimentar da nossa alma? É ler a Bíblia diariamente. Ler a Bíblia diariamente. Olha que coisa maravilhosa. Vou pedir para pôr na tela, o texto de Deuteronômio 17 e 19. Ele diz assim, Eu terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Olha só a sabedoria de Deus. Deus escolheu um povo, deu a lei para este povo, deu a sua palavra, deu a sua palavra e orientou, olha, ler todos os dias. Você sabia que na época de Jesus Cristo, quando Jesus viveu aqui na terra, segundo os estudiosos, não tinha analfabeto em Israel? Você já pensou nisso? Hoje no Brasil, infelizmente, eu falo com tristeza, é uma coisa triste para o nosso país. Hoje no Brasil, ainda temos pessoas que não sabem ler e nem escrever no nosso país. Olha que coisa triste, que não tiveram oportunidade. na época de Jesus, segundo os estudiosos, não tinha analfabeto em Israel. Por quê? Porque Deus, quando deu a lei para Moisés, já orientou. É Deus, olha, os filhos precisam ler, os pais precisam aprender para ensinar os filhos. Você tem ensinado a palavra de Deus para o seu filho? Faça uma reflexão. A senhora, a senhora tem lido, tem, o seu filho encontra a senhora lendo a palavra? O senhor lendo a palavra fica para a reflexão.